...vivo no Escala 2. Eu escrevi esse artigo ontem no meu espaço no Jornal do Brasil. Eu vou te pedir licença com todo respeito para ler esse artigo, porque eu acho que ele deve ser divulgado. Vocês me dão licença? Eu acho que talvez seja o artigo e a coisa mais importante do troféu empresa deste ano. O artigo se chama Agora Falando Sério. Em 1947, os grandes produtores de Hollywood se reuniram no Hotel Aldo of Astoria, em Nova York, e resolveram que artistas com tendências políticas em desacordo com seu ideário não trabalhariam mais em filmes. Surgia a lista negra e a consequente caça às bruxas. Em pouco tempo, não somente radicais ou liberais eram perseguidos. Qualquer artista que desagradasse aos chefes de estúdio era listado e não conseguia mais trabalho. Com impecável senso de oportunidade, a TV Globo escolheu exatamente o momento da Constituinte no Brasil para inaugurar sua lista negra. Quem sair da emissora sem ter sido mandado embora, corre o risco de não poder mais trabalhar em comerciais, sob ameaça de que estes não serão lá veiculados. Como a rede detém quase que o monopólio do mercado, os anunciantes não ousam nem pensar em artistas que possam desagradá-la. Neste ponto, alguém pode achar que eu estou falando por interesse pessoal. Garanto que não. Não falo pelo fato dos meus comerciais não poderem ser exibidos, nem pelo fato mais recente das chamadas pagas do meu novo espetáculo no escala 2, O Gordo ao Vivo, terem sido proibidas. Sou um artista muito bem remunerado e meus espetáculos têm outros meios de divulgação. Graças a Deus, meus shows de humor já lotavam teatros antes que eu fosse para a Globo. Que as chamadas do Gordo ao Vivo não passariam na emissora, eu já sabia desde outubro, pelo próprio Boni, que me disse em sua sala quando fui me despedir. Já mandei tirar todos os teus comerciais do ar. Chamadas do teu novo show no escala 2 também esquece. Estou vendo como te proibir de usar a palavra Gordo. Claro que esta última ameaça ficou meio difícil de cumprir. A megalomania ainda não é lei fora da Globo. Logo, não é por isso que escrevo pela primeira vez sobre esse assunto. Saí da Globo, onde conservo grandes amigos, com a maior lisura, e nunca me aproveitei deste espaço, ou de nenhum espaço, em causa própria. Escrevo isto sim, porque atores que trabalham no meu programa, como Eliezer Mota, como Nina de Pádua, foram vetados em comerciais. As agências foram informadas não oficialmente, é claro, como aliás acontece em todas as listas negras, que suas participações não seriam aceitas. É triste que nesse momento, em que se escreve diariamente a democracia no Congresso, uma empresa que é concessão do Estado, cerceie impunemente o trabalho do artista brasileiro, de um modo geral já tão mal remunerado. Finalmente, eu gostaria de dizer que Silvio Santos foi tremendamente injusto quando chamou Boni numa entrevista de office boy de luxo. nenhum office boy consegue guardar tanto rancor no coração. João Soares, o seu troféu de imprensa, eu faço minhas as suas palavras. E é uma pena, senhores telespectadores, é uma pena que uma rede de televisão com este comportamento ainda seja a primeira colocada em audiência em todo o Brasil e uma das melhores emissoras de televisão do mundo. É uma pena que a rede Globo de televisão tenha este procedimento. É uma pena queira Deus que o doutor Roberto Marinho seja mais uma vez iluminado para que estas atitudes não sejam frequentes na rede Globo de televisão. E aí Obrigado.